Bom galera, eu vou mostrar pra vocês as notas no braço do cavaquinho, tanto no sustenido como no bemol. Porque é muito importante conhecer a nota musical que você está tocando. Vamos lá. Começando pela corda solta Ré. Se eu apertar a primeira casa, Ré sustenido. Segunda casa, Mi. Terceira casa, Fá. Quarta casa, Fá sustenido. E quinta casa, Sol. Em cima, Si, solta. Primeira casa, Dó. Segunda, Dó sustenido. Terceira, Ré. Quarta, Ré sustenido. E quinta, Mi. Corda de cima, solta. Ela é Sol. Primeira casa, Sol sustenido. Segunda casa, Lá. Terceira, Lá sustenido. Quarta, Si. E quinta, é um Dó. E a quarta corda, Ré, solta. Primeira casa, Ré sustenido. Segunda, Mi. Terceira, Fá. Quarta, Fá sustenido. E quinta, Sol. Essas foram as notas no sustenido. Agora, toda vez que você voltar, você tem que escrever ou falar bemol. Então, aqui nós temos um Sol. Se eu voltar uma casa, Sol bemol. Aqui eu tenho um Fá. Aqui eu tenho um Mi. Porque o Fá não tem bemol. Aqui eu tenho um Mi bemol. E aqui eu tenho um Ré novamente. Aqui eu tenho um Mi. Mi bemol. Aqui eu tenho um Ré. Ré bemol. O Dó. E o Si. Porque o Dó também não escreve bemol. Aqui na terceira corda. Eu tenho um Dó. Si. Si bemol. Lá. Lá bemol. E solta, Sol. E a quarta corda é igual a primeirinha. Então, ficaria Sol. Sol bemol. Fá. Mi. Mi bemol. E Ré. Ok? Valeu. Obrigado.